Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Cicred Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Cicred Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Cicred Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. Cicred. Gente que coopera, cresce. 14 apenados dos regimes semiaberto e aberto do Presídio Estadual de Camacuã estão trabalhando na limpeza das ruas do município. Os detentos são selecionados por uma comissão técnica da instituição, formada por psicóloga e assistente social. Além da avaliação, o comportamento durante o cumprimento da pena também é levado em consideração. Para cada três dias de trabalho, os detentos têm um dia a menos no cumprimento da pena. Além disso, eles recebem um salário de R$ 600 e trabalham oito horas por dia. O projeto, que foi possível através de um convênio entre a unidade presidiária e a Prefeitura de Camacuã, contempla ainda o trabalho de apenados em recolhimento de lixo reciclável e também no Hospital Nossa Senhora Aparecida. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto